O clima continua tenso entre o empresário Tiago Nigro e sua ex-mulher, a influencer digital e empresária Camila Ferreira, depois que ele anunciou seu noivado com Mayra Card. Camila não perdeu tempo e logo publicou indiretas em sua conta em uma rede social, dando a entender que ela continua bastante chateada com o fim do seu relacionamento com o atual de Mayra Card. Antes de te contar o que a Camila disse sobre os dois, se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. E ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Sem citar nomes, a ex de Tiago escreveu. Só sei que esse casal forma um demonio, acompanhado de um emoji de coração. Mas não parou por aí, ela ainda compartilhou outro texto dando uma alfinetada na situação. Gente fria, sem coração, insensível, parece que tem mais sorte no mundo. Será que ela está se referindo ao ex-marido? Vale lembrar que Tiago e Mayra Card anunciaram o relacionamento um mês após a separação. O que levantou suspeita sobre uma possível traição, já que Mayra Card frequentava a casa do casal. Agora o empresário está de aliança no dedo, após pedir a amada em casamento nas águas do Rio Jordão, em Israel, menos de dois meses após o início do namoro. E o anel custa nada mais, nada menos do que cerca de 300 mil reais. Será que a ex está com inveja? Ou ela tem razão de alfinetar? Digita aqui nos comentários sua opinião pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like pois é importante pra nós. Até a próxima da gatinha.